Muitas são claras, tão belas, tão puras, o cerco não há. São noites de copas, de beijos e juras, as noites de cá. São noites de copas, de beijos e juras, as noites de cá. São noites de copas, de beijos e juras, as noites de cá. São noites de copas, de beijos e juras, as noites de cá. Em que sem escoa, na Itália famosa, as noites de cá. São noites de copas, de beijos e juras, as noites de cá. São noites de copas, de beijos e juras, as noites de cá. A Muitas qué? 10ª. Obrigado.